E olha só que legal, uma exposição em cartaz lá no centro do Rio faz a gente voltar a ser criança e mergulhar no mundo das obras de Ziraldo. E eu fui lá conferir, vamos ver? Era uma vez um garoto alegre, agitado e fã de aventuras. Com uma panela na cabeça, um menino maluquinho conquistou os quadrinhos, as telonas e o público brasileiro. E quem é que nunca viu ou ouviu falar do menino travesso? E da turma do pererê, do livro Flix? A arte inconfundível de Ziraldo, um dos mais renomados artistas brasileiros, ganhou vida no coração do Rio através da exposição Mundo Zira, Ziraldo Interativo, que une tecnologia com a arte tradicional. É onde quadrinhos e personagens saem das páginas e ganham novas dinâmicas pelas mãos dos visitantes. A gente trouxe o Ziraldo de uma outra forma, tirou ele dos livros, trouxe para a interatividade. E a gente quer isso, a gente quer que o público venha, Ziraldo é para todas as idades, um público de família. O percurso incentiva a criatividade e a imaginação e, é claro, a interação. O visitante pode de tudo um pouco, desde montar um quebra-cabeça com a turma do maluquinho, até recriar histórias em quadrinhos. Eu gostei bastante das histórias, que são bem legais, bem criativas até. Pesta muito essa memória que você faz o personagem, aí você mudar para outro, eu gostei. Não tem como não se sentir parte da história. Nesse estúdio, por exemplo, o autor é ator. Basta selecionar um cenário e o visitante se vê dentro de um desenho do cartunista. A mostra é uma celebração ao talento e à imaginação de Ziraldo, que recentemente completou 91 anos. Crianças, jovens e adultos se aventuram pelas criações do cartunista que atravessaram gerações. A primeira coisa que eu vi foram esses cartazes da minha infância, da Feira da Providência. Quando eu olhei, teve aquele impacto que me remeteu, assim, há muitos e muitos anos atrás. Foi muito gostoso. Obrigado. Obrigado.